Os 25º Encontros Filosóficos, com um conjunto múltiplo de propostas para a sociedade, para a comunidade, para o canal poder interagir, poder partilhar experiências, conhecimentos e vivências. Nós temos ao longo desta semana tido a oportunidade de assistir a um conjunto de debates, reflexões em torno daquilo que foi e é e será seguramente durante longo prazo e diria infinitamente a um grande desafio que constitui para a humanidade, que é como é que nós podemos viver com qualidade de vida e podemos deixar para as gerações vindoras a mesma qualidade de vida que usamos hoje. E, portanto, isto desafia-nos a olhar para respectivas setores de atividade, setores de desenvolvimento de uma sociedade que é do ponto de vista, no tripé, da economia, do social e do ambiente. Mas eu julgo que esse tripé fica de veras incompleto se não houver aqui um elo de ligação que possa dar substância àquilo que é uma maior maturidade, um maior aproveitamento daquilo que são estas três áreas de conhecimento e de desenvolvimento. Interpela-nos, obviamente, à questão, e por que não, da filosofia poder suscitar no homem espaço de reflexão e, aí sim, obriga-nos que a dimensão cognitiva seja aqui tida e achada, como é o caso de hoje. E isto é feliz, este momento que vamos poder partilhar convosco, por a circunstância que nós temos pela frente este conjunto de desafios. é como é que nós promovemos melhor qualidade de vida, podendo assistir àquilo que é uma melhor educação e uma educação que nos interpele cada vez mais a sermos, por nos seres construtores, um crescimento pessoal, individual e que possa poder transpor com o coletivo, com uma declaração de interesse, que é a honra de partilhar, seguramente há três anos, aquilo que é inquietações do professor José Salles. Passo a apresentar o seu professor José Salles. Eu tenho o orgulho de poder partilhar com ele experiências nestes últimos três anos, na pró-reitoria que o seu professor tem a responsabilidade de coordenar na Universidade de Aberta, sendo a pró-reitoria mais desafiante, digo eu, dos últimos tempos na Academia, que é a pró-reitoria da aprendizagem ao longo da vida, precisamente. O seu professor José Salles é professor auxiliar de Congregação do Departamento de Ciências Sociais e Gestão da Universidade de Aberta, doutorado em investigador e investigador em História Antiga, na área da Geotologia, no qual tenho publicado ao longo dos últimos tempos várias publicações, seja em artigo, seja em livro, editadas em Portugal e no estrangeiro. Portanto, é diretor da Unidade de Aprendizagem ao longo da vida da Universidade de Aberta, de 2009 até ao presente. É membro também de equipe reitoral da Universidade de Aberta, como pró-reitor, portanto, com a extensão da Aprendizagem ao longo da vida e extensão cultural. O tema que nós vamos ter nos próximos minutos é um desafio que era deixado aqui à plateia, que é que não fosse um circuito, um fórum, só com esta barreira, que é transmissão de conhecimento. Que fosse aqui também um momento que houvesse uma transição entre ensino e aprendizagem. E para haver aprendizagem por parte do professor José Salles, o desafio que os lançaram à plateia é que o professor José Salles também possa sair aqui hoje mais rico. E espero que haja aqui algum momento de debate no final. Eu deixaria só a consideração como recto, e o professor já me calma, que é como recto nós podemos, e como é que nós podemos olhar para uma população mundial que cresce, multiplica-se cada vez mais, que envelhece, e o envelhecimento aqui com uma lógica positiva, porque se temos mais anos de vida, obviamente que nós estamos a prolongar a nossa vida. Aqui a questão do envelhecimento é tido por circunstância que a humanidade também, através da investigação, tem promovido exatamente a capacidade do ser humano poder ter um percurso mais longe. E portanto, neste aspecto, como é que nós, com 8% da população mundial, que concentra 82% da riqueza global, e como é que na União Europeia nós temos 20% a oferecer 5 vezes mais do que 20% da base, da população da União Europeia, e como é que nós, em Portugal, podemos tornar 27% da população inclusivos para uma sociedade com desenvolvimento sustentável. Portanto, o desafio era podermos olhar para este mundo que mudou e como é que podemos fazer com que a aprendizagem ao longo da vida, não sendo ela uma matriz circunscrita, circunscrita precisamente só para um conjunto ou um segmento de população, como é, de que forma, que ela, ao longo do percurso de vida de um indivíduo, seja numa fase jovem, ou numa fase menos jovem, ou numa fase mais madura da sua vida, como é que nós podemos ter, nesse indivíduo, maior capacitação, maior cidadania, maior inclusão. Obviamente que as formas de organização do mundo do trabalho mudaram. Obviamente que a dimensão tecnológica acelerou. Muitas das vezes temos muita dificuldade em acompanhar os novos tempos. E eu, por vezes, sinto-me excluído da sociedade que nós temos. Que é, hoje, um jovem dizer que se usas o Facebook, isso já é um demo de. Portanto, aquilo que era a minha adesão a uma rede social que julgava que era moderna, há quatro anos, deixou de ser. Em quatro anos, deixou de ser. E como é que a minha expectativa de vida, quando eu nasci, situado nos 67 anos, como é que em 2030 vai ser 87? Portanto, eu daqui a 12 anos tenho a expectativa de... em 2030, quando chegar a 2030, tenho a expectativa de a minha idade de média de vida, de expressão de média de vida, ser 87 anos. Portanto, há aqui um conjunto de desafios, há um conjunto de, diria, de modernidades que eu penso que, sem aprendizagem ao longo da vida, não é possível que nós acompanhamos os nossos tempos, seja no mundo laboral, no mundo da intervenção, no mundo da cidadania, se nós não tivermos a aprendizagem com a minha vida. Sr. Professor, com todo o gosto, por favor, tenha a palavra. Sim, Sr. Muito obrigado, Dr. Sandro, e muito obrigado a todos os que estão presentes. Dizer-vos, em primeiro lugar, que tem sido um enorme prazer poder-te estar, durante estes dias, a acompanhar esta realização dos encravos filosóficos e perceber a preocupação efetiva que existe por parte da organização, de promover um debate sério, aprofundado, alargado, multifacetado, sobre muitas das componentes que hoje interveem na nossa vida em sociedade, nas novas dinâmicas que foram criadas e justamente por isso, quando o Dr. Sandro me convidou para falar desta problemática da aprendizagem ao longo da vida, eu fiquei um pouco reticente. E vou-vos dizer porquê e acho que vão perceber a minha reticência inicial. Eu sou formado em História, mestre em História Antiga, doutor em Egiptologia. O meu objeto de trabalho é o Antigo Egito. Estudo dos faraós, as múmias, a religião antiga e, supostamente, as pessoas que se dedicam a estudar o passado não estão muito predispostas e despertas para os problemas do presente. É assim que a Academia considera os historiadores antigos. O historiador que se dedica à História Contemporânea, esse sim percebe os ritmos demográficos, entende a estrutura econômica da sociedade e, supostamente, está melhor preparado para debater, dialogar sobre estas temáticas. Porém, no interior da Universidade Aberta, eu fui desafiado pelo reitor, pelo anterior reitor, para montar uma divisão, uma unidade, que vem em sentido contrário a tudo o que é a prática universitária, que é passar a considerar como centro do processo de ensino e de aprendizagem a lógica da aprendizagem ao longo da vida. Isto teve muitas resistências no interior da própria instituição, mas as coisas progressivamente foram-se implementando, a equipe reitoral anterior mudou, veio um novo reitor e o novo reitor achou que o trabalho anteriormente desempenhado tinha sido tão frutífero que se justificava a constituição de uma pró-reitoria para continuar esse trabalho. E, portanto, o especialista em aprendizagem ao longo da vida é um egiptólogo, o que, à partida, parece não ter aqui nenhuma ligação. Porém, é através da observação do passado, dos homens do passado, que nós, muitas vezes, de uma forma mais distendida, melhor apreendemos as características do homem do presente. Se estivermos a falar sobre uma comunidade atual, com os seus problemas atuais, há inibições, há dificuldade de colocar as próprias questões do ponto de vista de estudo corretas, quando fazemos para civilizações que tiveram o seu período do álbum há 5500 anos atrás, parece que esse estudo é mais fácil de ser realizado, estando nós, porém, sempre a estudar em história o mesmo objeto, o homem. e por isso, ele, na sua multifacetada forma de afirmação, no tempo e no espaço, tem denominadores comuns, tem características comuns, e são essas que são relativamente fáceis de trazer à superfície. E isto casa, naturalmente, com uma ideia chave, não há nenhuma civilização atual ou passada, que não tenha tido processos de educação e de formação dos seus membros. Fosse uma escola mais estruturada, com um programa disciplinar organizado, fossem formas de aprendizagem que nós hoje consideramos não formais ou informais, não há nenhuma sociedade, nenhuma comunidade humana que não tenha tido na formação e na educação sobretudo dos mais novos a forma de garantir a sua própria sobrevivência. E, portanto, falar de educação é algo que está no âmbito das preocupações de alguém que se dedica à história. E, por isso, dizer que a educação é uma ferramenta que todas as sociedades, logo que a nossa sociedade tem ao seu dispor para se desenvolver, é uma evidência com que à partida todos concordamos. Quer dizer, a educação é a ferramenta que, sendo bem utilizada no presente, garante sucesso a curto ou a médio prazo na construção de uma sociedade melhor para as pessoas. É esta ideia, é esta ideia que muitas vezes parece uma frase feita, que nos anima quando enviamos os nossos fichos à escola. E suportamos os encargos financeiros daí derivados porque acreditamos que um futuro melhor é resultado da passagem pela escola, pela aquisição de um conjunto de competências e de capacidades que garantirão melhores condições de sucesso, de afirmação pessoal, de afirmação profissional, hoje utiliza-se a palavra melhores condições de empregabilidade, não de emprego, mas de empregabilidade, e que por isso, e aqueles que têm até filhos mais remitentes à progressão escolar, sabem que muitas vezes temos que chamar a atenção para que esse investimento que está a ser feito no presente pode dar bons frutos no futuro. Portanto, interiormente, mesmo quando temos a plena consciência que a educação, o sistema educativo, têm inúmeros problemas, continuamos a acreditar que a formação e a educação são imprescindíveis na vida e na sociedade. Acreditamos que a educação é decisiva na construção do indivíduo e por avestamento da comunidade, da sociedade, do coletivo em que ele se interna. No entanto, a nossa perceção daquilo que ocorre no dia-a-dia, sobretudo no dia-a-dia, desta sociedade ocidental da informação e da comunicação em que estamos inseridos, mostra-nos que a questão da utilidade imediata do conhecimento, a questão de uma certa tecnocracia excessiva, ou os interesses dos decisores políticos, ou também a todo-poderosa rentabilidade econômica ou financeira do modelo neoliberal, em que rapidamente temos que alcançar sucesso e que o sucesso se mede, não pelo conhecimento, mas pelo dinheiro, todos estes aspectos do nosso dia-a-dia mostram que se tem perdido, que se continua a perder a dimensão e a perspetiva que deve presidir ao acto educativo, que é a perspetiva humanista. E esta sensação leva-nos, sobretudo àqueles que já exerceram até a profissão docente, a sentirem que o conhecimento é cada vez mais desvalorizado, menosprezado, em nome de um pseudo conhecimento, de uma pseudo informação, de um excesso de informação ingerível. onde entra o Facebook, o Instagram, o Youtube, a Internet. Nunca foi tão fácil tantos acederem a tanto conhecimento. Porém, nunca a desestruturação e a desistematização desse conhecimento foi tão grande como aquela que ocorre. E, portanto, este conflito, este paradoxo entre acesso fácil à informação e dificuldade de gerir essa informação, significa que continua a ser útil o momento de reflexão sobre o modelo de escola que construímos ou estamos a construir, sobre o tipo de instituições de ensino incluindo as universidades que temos ou que queremos vir a ter, o que significa que esta reflexão é a reflexão permanente e esta também sempre existente em todas as sociedades e em todas as comunidades, qual é verdadeiramente a sociedade em que queremos viver. E, portanto, a questão da educação, a questão dos novos modelos de aprendizagem resultantes das novas dinâmicas da vida em sociedade continuam a estar na ordem do dia interpelando-os exigindo-os não só reflexão como respostas, respostas ao nível individual do nosso próprio posicionamento, das nossas atitudes, do nosso pensar sobre o fenómeno, mas, sobretudo, respostas a nível institucional. O que é que as instituições fazem, têm efeito, estão a fazer para dar resposta aos novos desafios dos novos tempos. Isto significa que também durante algum tempo se pensava que as questões de educação, de formação, eram assuntos para serem debatidos pelos professores, pelos formadores, esquecendo que essa reflexão fechada inibe as soluções. As soluções só são a educação efetivamente aplicadas quando envolvem todos os cidadãos. E, portanto, a questão da educação é central para a vida em comunidade. Logo, refletir, analisar e reconhecer caminhos possíveis dentro dos que estão disponíveis para percebermos qual é a evolução que uma sociedade pode alcançar, é uma responsabilidade e uma obrigação de todo e qualquer cidadão. E também não é verdade que só o cidadão que tem filhos, logo, o cidadão vai enviar alguém para a escola. Ou o cidadão que no seu circuito de intervenção social se preocupa com o jovem que só esses têm interesse ganhos em refletir sobre a educação. De facto, se a educação é a mola, é o elemento, o fermento que faz levedar toda a massa, que é a sociedade, então o assunto da educação é um assunto que diz respeito a todos. quer tenham filhos, quer não tenham filhos. Quer tenham alguém que vai praticar natação em terra e idade, ou que joga numa equipa de hockey e patins dando bola ou de futebol. Esses aspectos também fazem parte da formação integral do indivíduo. Então, refletir, pensar o fenómeno da educação com a nossa carga de experiência, mas também com a nossa carga de utopia, de desejo, de construção de uma sociedade supostamente melhor, é uma reflexão que tem utilidade e que é necessária. Sobretudo, quando nos confrontamos com novos conceitos e novas formas de olhar o próprio processo de ensino e, sobretudo, de aprendizagem. Talvez, de uma forma leve, todos nós reconheçamos que o indivíduo aprende e apreende de várias formas. Mas, há dois grandes elementos, duas grandes vertentes, duas grandes componentes. Uma, que nós podemos dizer, dada por instituições vocacionadas para a formação e para a educação, que as sociedades vão desenvolvendo, vão aprimorando. Normalmente, são instituições tuteladas por ministérios politicamente estruturados que fixam regras que se devem aplicar a todos dos cidadãos, dos cidadãos, estamos a falar sobretudo do nosso modelo mais ocidental, onde aqueles que passam por essas instituições, pelas escolas, vão conhecer, trabalhar, saberes disciplinares, académicos, formais, decididos por uma entidade supra, não é o ministro, não é o ministério, mas é uma sociedade com o seu passado, com o seu presente, que se projeta nesses conhecimentos e que são, de certa forma, considerados conhecimentos, entre aspas, sagrados. É aquilo que dá as competências académicas ao indivíduo. São as chamadas study skills. É aquilo que faz com que enviemos os nossos filhos para a escola. Aquela componente fortemente cognitiva e académica. Porém, todos sabemos, porque todos já estivemos envolvidos em processos de aprendizagem distintos, múltiplos, que esta não é a única forma de aprender. Hoje, reconhecidamente, a aprendizagem individual, resultante da experiência mais profana, não tão sacralizada como a académica, que no fundo fazemos na vida, que é a vida, muitas vezes até se diz a universidade da vida, é uma forma de aprendizagem tão intensa, tão profunda, tão marcante, com aprendizagens não formais, informais, resultantes do contacto entre as pessoas, ao longo da sua vida, das suas próprias experiências vividas, sentidas, sofridas, que lhe dão maturidade, conhecimento ou, se quiserem, competências existenciais, as chamadas life skills. Estas são as duas formas maiores de aprendizagem. Todos os indivíduos aprendem desta maneira. Coisas mais estruturadas, mais disciplinares e depois as outras. Ora, se isto é verdade, se é verdade que a formação é um caminho com múltiplos trajetos, que a determinado momento, para uns, se intercruzam, complementam, interceptam, então, é preciso refletirmos sobre as formas de aprender que hoje, os nossos dias, trazem com diferentes condições, diferentes condicionalismos. e é aqui que entra a chamada aprendizagem ao longo da vida. Aprendizagem ao longo da vida, em termos conceptuais, como conceito de aprendizagem, é ela própria, a designação de aprendizagem ao longo da vida, paradoxal com o modelo com que nós, a maioria de nós, fomos educados. Nós fomos educados para andar ali até aos 20 anos a fazer aprendizagem e depois a aprendizagem dava para o resto da vida. Não era ao longo da vida. O indivíduo iria exercer durante a sua vida uma, duas, bom, e aqueles muito acriativos, três profissões. Agora sabemos que um jovem que hoje tem 18 anos de idade, no tempo da sua vida profissional útil, irá mudar em média oito vezes de emprego. O que significa que a aprendizagem entre os 3 e os 23 é insuficiente para ele lidar com os desafios com que se vai confrontar no mundo do trabalho. Logo, o paradigma educacional é novo. As crianças que agora, 2018, estão a iniciar o percurso pré-escolar irão todas exercer atividades profissionais que ainda não existem. O que significa que é impossível prepará-los para aquilo que é desconhecido. A única forma é prepará-los com uma nova atitude de aprendizagem para poderem, ao longo da vida, irem respondendo com processos de formação às novas solicitações que as novas profissões irão criar. Bom, este paradigma da aprendizagem ao longo da vida, se é verdadeiro, e eu acredito que sim, é perigoso, é sensível, porque pode, num primeiro momento, levar os indivíduos menos preparados, eu até diria assim, menos trabalhadores, mais preguiçosos, a não darem a devida atenção ao momento em que estão a exercer a formação, a aprendizagem, pensando, se a não fizer agora, fala em qualquer outro momento, e portanto, nunca se empenhando aprofundadamente nos processos de formação para que são chamados, já que isto vai ser ao longo da vida face mais tarde, porém, em educação, há conhecimentos básicos, que são a base para outros se estruturarem, em cima dos quais vêm outros, e assim progressivamente, qualquer filosofia de aprendizagem que não tenha esta ideia da espiral das próprias competências, corre o risco de fragilizar o próprio indivíduo perante os desafios com que se irá confrontar. Por isso, não devemos, isto sobretudo os mais novos, pensar que se podem deixar perder as oportunidades do presente em nome de um processo novo de aprendizagem que é ao longo da vida, porque mais tarde lá conseguirem chegar. É perigoso, da mesma forma, como é perigoso o diálogo que se estabelece com o vigente sistema de aprendizagem que significará que não estará a cumprir verdadeiramente os seus objetivos, porque senão não era preciso uma nova lógica de aprendizagem ao longo da vida. O que estava a ser feito iria garantir todo o sucesso perante todo o confronto com que o indivíduo lidasse durante a sua existência. Esta nova lógica educativa da aprendizagem ao longo da vida significa a ideia de um contínuo de aprendizagem. Ou seja, quem inicia e na sociedade ocidental felizmente com a generalização da escolaridade obrigatória, todos os indivíduos iniciam processos de formação. Quando se inicia um processo de formação quando se começa a ser estudante, na lógica da aprendizagem ao longo da vida nunca mais se deixará de ser estudante. A ideia é construir um modelo de sociedade em que o indivíduo é eternamente estudante. Reconhecendo que a dose de conhecimento dos aptidões e competências que detém serão sempre insuficientes e que ele por isso está sempre convocado e deve apresentar-se perante a convocatória para fazer novos processos de formação e deve entender isto de uma forma tranquila porque quando ele se pensa mesmo no modelo tradicional ele sabe verdadeiramente que nós aprendemos todos os dias. O que é diferente é a quantidade e a qualidade das aprendizagens. Logicamente uma criança de 2, 3 anos faz aprendizagens durante um dia durante um mês superiores a um indivíduo que tendo já os seus 80 anos tem uma tranquilidade dada pela maturidade da idade onde não está em processos de aprendizagem tão intensos tão estimulantes todos os dias. Mas todos os dias há aspectos curiosos novas maneiras de olhar ecos de memória que as aprendizagens e que o momento presente causam no indivíduo por muito que se diga mas eu já estou desatualizado. A consciência da desatualização é o primeiro ato de formação. O que é errado é achar isso já não é para mim. No meu tempo qual tempo? O meu tempo é o tempo em que estou eu agora. O tempo do passado foi um tempo mas o nosso tempo é este tempo. E portanto conseguir desenvolver nos indivíduos nas comunidades na sociedade uma atitude de permanente disposição para a aprendizagem e reconhecimento efetivo de que se está sempre a aprender. Bom nós às vezes quando fazemos estes discursos pensamos-nos mais do ponto de vista teórico do ponto de vista prático mas quando passamos à prática nós sabemos que isto é verdade. Todos seguros na nossa autoridade paternal sabendo quais são os caminhos melhores para os nossos filhos quando eles nascem começamos a fazer um processo de reaprendizagem com eles. Estamos em processo de requalificação paternal na nossa vida do dia-a-dia com os nossos filhos. E depois momentos usar da existência em que são eles que nos ensinam verdadeiramente o desenvolvimento de competências que estão um bocadinho mais enfrujadas. Oh filho vê-me lá aqui o telemóvel que isto tem aqui diz que é para dizer como é que tu fazes? Depois eles pegam no telemóvel fazem muito pressa e nós arrediamos-nos e dizem-nos faz-te devagarinho para eu perceber e zangamos-nos. Estamos envolvidos em processos de aprendizagem. Isto é uma aprendizagem não formal informal mas decisiva para uma coisa que é um índice de proficiência. Ah, já estou a perceber pronto, agora já consigo fazer sem estar com o meu filho ou com aquele que me ajuda. Já estou autónomo. A autonomia é o maior índice resultante da formação e da educação. Nós educamos as pessoas para elas se tornarem autónomas para serem independentes para terem espírito crítico e nós estamos envolvidos nestes processos com os nossos amigos com a nossa família com aquilo que faz parte da rede social de contatos que estabelecemos ao longo das nossas vidas. O que leva a uma ideia também muito associada hoje à lógica da aprendizagem ao longo da vida que há pessoas que têm uma enorme experiência de vida com conhecimentos extraordinários do ponto de vista profissional que não têm um reconhecimento e uma valorização académica. mas então se as competências não são só as académicas vamos considerar esse cidadão de segundo plano porque em determinado momento da vida entre os 6 e os 18 anos não passou por um processo formal de formação então já não conta. Então vamos adotar até medidas concentrâneas com essa opinião todos os que estiverem nessa situação deixam de poder votar não têm formação são pessoas sem capacidade e vamos então viver numa oligarquia em que os mais poderosos os mais educados aqueles que passaram pela escola podem realmente decidir o destino dos outros nenhum de nós aceita este modelo de sociedade hoje então todos nós temos que passar a aceitar que há destrezas competências e capacidades que outros detêm sem serem académicas que devem ser valorizadas reconhecidas e integradas numa vida em sociedade e nós conhecemos inúmeras pessoas com uma enorme capacidade mas não tiveram instrução escolar e portanto a sociedade atual é a sociedade onde tudo isto ainda se articula ainda temos esses mas já temos os outros e depende da nossa reflexão e do nosso modelo de desenvolvimento ser capaz de ainda conciliar todos estes elementos claro que daqui a 20 anos teremos uma geração com enormes competências digitais claro com o pulgar mais desenvolvido que o homem já conseguiu até hoje não é? porque aquele treino que é dado pela repetição todos já viram os filhos os netos os filhos dos amigos de terra e idade agarrados a um telemóvel a verem filmes no telemóvel e a serem capazes de mudar quando aquilo chega ao fim com destrezas não aprendidas ou melhor ninguém as ensinou eles captam-nas facilmente e eu muitas vezes dou este exemplo que é o exemplo da maioria dos que estão aqui quando apareceu a televisão a cores coisa fabulosa o futuro era uma coisa galopante primeiro era aquilo aquela cor massa até se punham uns filtros havia uns que haviam a televisão azulada outros mais esverdeada uns acinzentada mas depois quando veio a cor toda a gente passou a ver cores porém quando tínhamos que mudar de canal tínhamos que nos levantar do sítio onde estávamos sentados não havia comandos e só havia dois canais de televisão de repente a criança nasce com o comando na mão e muda os canais e vê televisão de outra maneira porque hoje vejo televisão fazendo zapping não é? esta esta tecnologia a tecnologia vem a alterar formas de estar e até ligações cerebrais cerebrais porque estão a ser ativadas as zonas do cérebro que antes não eram o indivíduo por preguiça por cansaço muitas vezes não ia mudar de canal porque tinha de se levantar agora por hábito e por gesto e refletir muda de canal e não se fixa em nenhum já sentimos isto não conseguimos ver nada porque queremos ver tudo e deixou de haver um espaço comum de convívio que era quando chegávamos no outro dia toda a gente tinha visto a família e a Bela Amigo porque a família e a Bela Amigo era o programa que toda a gente assistia e comentávamos hoje não há nada em comum porque um teve a ver num canal outro teve a ver numa série na época na décima época da série outro já está a ver a vigésima primeira época ai eu ainda não estou a ver essa não me contes nós que vivemos no mundo da partilha em determinada altura temos pouco para partilhar o grande denominador comum continua a ser o futebol jogos de futebol há muitos jogos de futebol mas aquilo esportinguistas esportistas benfiquistas aquilo é ali uma osmose em qualquer lugar não é? no Farial em Lisboa no Pico em qualquer lado há ali qualquer coisa de comum sobretudo mas até no universo não explica portanto esta ideia da aprendizagem ao longo da vida e da aprendizagem em distintos modelos de formação formais não formais e informais deve recentrar-se novamente está a centrar-se novamente naquilo que é substantivo as pessoas se é verdade que esta atitude de estarmos predispostos para fazer formação ao longo das nossas vidas várias vezes se isso se vier a conseguir e incutir a ideia que a formação nunca termina então o centro de tudo deixa de ser o lugar onde se aprende para passar a ser aquele que aprende ele está sempre predisposto para aprender seja com o maestro da banda da sociedade recreativa seja com o professor de digitologia da universidade o que é importante não é onde se aprende nem tão pouco com quem se aprende mas sim aquele que está no centro do processo da aprendizagem a pessoa e isto recupera a perdida dimensão humanista que tem acompanhado infelizmente os processos de formação e de educação cada vez mais tecnocráticos e burocratizados e se pensarmos de outra forma se olharmos a própria realidade mesmo a tradicional nós podíamos dizer que a aprendizagem ao longo da vida sempre existiu nós não lhe dávamos era a centralidade na dinâmica da aprendizagem no sentido em que a educação infantil é dada ali em terra e dada mas não termina pronto meu filho agora já tem 5 anos já fez a pré-escola vou tirá-lo do processo formativo segue-se uma nova etapa um novo desafio formativo vem a educação básica felizmente por motivos políticos à educação básica segue-se a educação secundária obrigatória até ao 12º ano porém não termina a ir para o indivíduo quando ele devido a fatores diversos tem possibilidade económica financeira desejo de prosseguir os estudos pode ir para a universidade já hoje o processo é de aprendizagem sucessiva em contínuo e tira o curso está licenciado acabou agora não faço mais nada pode aprofundar vai fazer o mestrado depois quando tira o mestrado acha muito interessante fazer também uma outra pós-graduação numa área afim ou um doutoramento portanto o próprio processo tradicional já concebe no seu seio esta ideia do contínuo só que olhava estas componentes da equação educativa como estando balizados no tempo mais ou menos ali até aos 23, 24, 25 anos ora o mundo moderno alterou tudo isto mostrou que a educação já não pode ser só exercida na infância e na juventude que o trabalho ocorre na idade adulta mas durante essa idade adulta vai exigir novos processos de formação e por fim trouxe esta nova filosofia para o seio das preocupações aqueles que terminaram a sua vida ativa mas não terminaram a vida terminaram a vida profissional mas continuam vivos não há processos de formação nem de aprendizagem para eles acabou já acabou cada vez mais os cuidados de saúde melhoraram temos as pessoas a viver mais tempo e a precisarem de universidades sénios lugares de reflexão e de trabalho mental de formações talvez já não com a lógica da empregabilidade agora aquele curso que eu estou a fazer de inglês vai mudar para ter uma loja aberta para falar com o turista não muitas vezes é o capitalizar da experiência anterior ao serviço do grupo numa interação extraordinariamente criativa onde se mede também muito daquilo que é a felicidade individual um indivíduo que a determinada altura da sua vida pode pôr os seus saberes ao serviço de outros com eles promulgando preocupações e perspetivas sente-se útil é útil ora se nós não olharmos o processo da aprendizagem ao longo da vida como uma resposta às condições da vida contemporânea estamos a deixar fora desta equação um grupo crescente de cidadãos para o qual para esse grupo nos estamos nós próprios a dirigir todos os dias porque objetivamente se a saúde nos assistir vamos lá chegar e quando não criámos nem a atitude interior nem a atitude social quando lá chegámos ficamos em casa vendo o televisão mas não tendo qualquer estímulo do ponto de vista de formação e de aprendizagem aquilo que a lógica da aprendizagem ao longo da vida diz é que isso deve estar fora do novo paradigma de aprendizagem da sociedade contemporânea se é verdade e eu acho que é que a dinâmica das sociedades acentuou a importância da própria educação na vida dos indivíduos então temos que abandonar a ideia que a formação e a educação são assuntos de crianças e de jovens e antes desenvolver a ideia que a centralidade da pessoa e da sua procura do conhecimento fazem com que no novo mundo já é este tenhamos de ter respostas ao longo das várias etapas da vida do indivíduo a expressão é muito forte mas é por ser forte que ela é usada a aprendizagem ao longo da vida faz-se do berço ao caixão porque é um ciclo de vida do indivíduo que o prepara que o consolida que lhe dá elementos para estar em várias fases envolvido nestes mesmos processos de formação nós conhecemos à nossa volta pessoas que no momento tradicional de fazer a aprendizagem não puderam andar na escola e têm uma frustração uma pena um desejo e vêm-no a concretizar em idades avançadas a idade adulta e ao fazerem-no estão a demonstrar esta centralidade e esta importância da aprendizagem ao longo da vida um indivíduo não pôde fazer no tempo supostamente apropriado porque há condições na existência que são tramadas um indivíduo que tem 16, 17, 18 anos e que vê a sua estrutura familiar desabar por morte de um pai de uma mãe e que tem que ingressar no mercado de trabalho antes de concluir uma formação superior ou secundária em que estava envolvido e portanto não o fez amigo perdeu a carruagem não há mais condolhos poder consolidar a sua vida para garantir o seu sustento porque sabemos como a realidade se impõe mas depois tendo as coisas arrumadas ter instituições ter agremiações que o aceitam para ele fazer o seu processo de aprendizagem e este indivíduo ao entrar neste processo alcança aquele desiderato de realização que é mobilizador para o exemplo que ele também está a dar para outros quantos adultos que estão a frequentar formações na Universidade Aberta que começou por ser um projeto de segunda oportunidade não tiveste oportunidade no teu tempo porém agora tens a oportunidade a Universidade hoje ganhou uma dimensão em que ela própria se apresenta como uma primeira escolha porque dá para conciliar com o trabalho estar a estudar numa Universidade em que não é preciso eu ir lá e posso estudar quando eu tiver disponibilidade para uns é de manhãzinho cedo para outros é quando os filhos já estão deitados a dormir e para outros é ao fim de semana porém ter a oportunidade de conjugar a vida familiar a vida profissional a vida cívica com estudar tem permitido a realização de cursos superiores a muitos dos nossos cursos de anão e é estimulante sentir estes alunos fazerem uma licenciatura inscreverem-se num mestrado e defenderem teses de doutoramento bom e depois há uns casos singulares pessoas com 82 anos de idade que vão defender uma tese de doutoramento o que está em causa é centrar nas pessoas se ela tinha como projeto de existência fazê-lo tem que haver alguém que lhe permita essa realização as instituições por isso é que a menina se chama aberta têm que estar abertas para que estas pessoas possam fazer os seus processos de formação é preciso e nós sabemos isso quebrar muitas inibições muitas dificuldades que ainda existem por exemplo que um ciclo de estudos é mais importante do que o outro os professores do secundário os professores do secundário não são tão importantes como os professores universitários professor universitário investigador e há uma quebra da relação naqueles que nos passam os estudantes e o professor do secundário muitas vezes diz bem mal preparados na primária no ensino básico isto foi o professor anterior é que é responsável esta competição não pode existir tem que existir a colaboração daqueles que interveem no ato educativo sabendo que de facto a seguir ao básico vem o secundário e se eu os preparo para o nível superior eu tenho que os tentar entregar nas melhores condições mas quando eles nos chegam sem ter essas condições eu não posso deixar profissional e socialmente fazer o meu trabalho dá-me mais trabalho da mesma forma como não se pode considerar ou não se deve continuar a considerar que a educação formal é a única educação e a única formação que deve ser valorizada na existência de um indivíduo mais importante do que o lugar onde se aprende mais importante do que o lugar onde se produz o saber é aquilo que se aprende aquilo que se apreende e portanto o paradigma da aprendizagem ao longo da vida desloca o indivíduo para o centro do processo repito e torna-o a determinada altura responsável pela condução do seu próprio processo formativo nós apanhamos muitas vezes os estudantes que antes de terminarem a licenciatura já sabem o que é que vão fazer no doutoramento professora eu depois quando acabar a licenciatura estou a pensar a fazer o doutoramento o mestrado naquela via porque o meu objetivo é fazer doutoramento em tal este é um modelo desejado o indivíduo que ele é que é um centro puxa para si a condução da sua formação claro não podemos pensar isto para as crianças não é? criança entra na escola e diz já sei o que é que vou fazer pois vou ter matemática não vou fazer história e vou antes para outro curso há momentos e momentos desta maturidade e desta responsabilização mas quando falamos do adulto do adulto ativo empenhado passá-lo para responsável do seu próprio processo de formação é o desidrato máximo da autonomia ele só precisa de ser acompanhado acompanhado por um orientador mas o orientador não faz o trabalho por ele orienta há ali uma gente às vezes desorienta os estudos universitários às vezes também complicam não é? em vez de ajudarem dizer não sei se o seu projeto ele se fosse assim fazia e tal e esquece o próprio orientador que quem está no centro não é ele é o orientador mas esta nova lógica é desejável conseguirmos ter indivíduos que se responsabilizam e organizam os seus próprios processos de formação isto também significa que dentro do mundo empresarial dentro do da administração pública muitas vezes é o próprio o próprio funcionário o próprio empregado que tem que sugerir que tem que solicitar a formação de que cresce agora só me dão formação em powerpoint em powerpoint mas o powerpoint já não eu quero outras coisas e quando vão às formações quando passa aquela folhinha de apreciação alguém precisava de fazer mais por lá para que aquele que se responsabiliza pela formação possa criar formações ajustadas àqueles que precisam no mundo empresarial e na administração pública de ganhar mais competências para continuarem a progredir dentro da sua própria vida profissional nunca é demasiado cedo nem nunca é demasiado tarde para ampliar e melhorar a atividade educativa educar é humanizar é o aspecto que mais nos distingue do mundo animal é esta capacidade de transmitirmos saber transmitirmos conhecimentos de ganharmos mais competências e isso faz-se ao longo de toda a vida a aprendizagem ao longo da vida só ganha sentido se for pensada como um todo coerente articulado progressivo em que todos os intervenientes professor da primária professor do secundário professor universitário o chefe da banda o indivíduo que nos ensina a fazer qualquer coisa do ponto de vista prático quando todos os intervenientes e todos os formatos de educação a formal aquela que se mede nas pautas e nas classificações na escola mas também as outras não formais e informais que ganhamos ao longo da vida e que devemos também não é dar notas mas dar estímulos dar feedback aos nossos amigos aos nossos filhos àqueles que lidam connosco quando eles alcançam determinados resultados de excelência nessas aprendizagens mas falei não estava à espera eu gostei muito de ver ali no tivemos ali num café aquela senhora tinha dificuldade em se baixar e tu foste lá apanhar e trazermos estas aprendizagens da cidadania dos pequenos gestos do cotidiano também como recompensas e ganhar às vezes até de uma maneira formal no fim do ano do ano letivo do ano de calendário vamos fazer uma festa ou vamos comemorar porque conseguimos aquela vitória não há ninguém que não goste do estímulo positivo não há ninguém que não goste que passem as mãos nas costas quando fazes uma coisa de ilogiar mas nós temos muita dificuldade em ilogiar eu lembro-me quando era professor no ensino básico eu dei aulas durante 10 anos antes de ir para a universidade no ensino básico a atitude permanente do professor que felizmente mudou era procurar o erro todos foram avaliados desta forma quatro erros e três faltas no ditado era encontrar o não conseguido nunca se ilogiava e dava atenção ao que se tinha que conseguir e há gente muito frustrada por este modelo de escola e eu não gostava nada de viver mais anos com esse modelo de escola porque se o desempenho académico não é o único então eu também tenho que dar valor ao jovem ao adulto que consegue fazer outras coisas maravilhosas em todos nós conhecemos uma senhora Conceição um senhor Alfredo que sendo pessoas sem formação académica fazem coisas extraordinárias nas suas áreas de competência e de intervenção e a sociedade é obrigada a reconhecer essas informações o reconhecimento e a validação de competências é uma exigência de uma vida em sociedade e quando os partidos quando os governos abandonam os seus cidadãos sem lhes dar possibilidade de se qualificarem não deveriam continuar a dirigir os nossos destinos e esta é uma consequência de acreditarmos que investir na educação de um indivíduo não é investir nele é investir no todo social em que ele se integra e a partir do momento em que eu tenho pessoas realizadas através da educação ou do reconhecimento das competências eu tenho uma sociedade melhor e foi por aí que a gente começou que educar é um ato que todas as comunidades desenvolvem na lógica de melhorar as suas próprias condições de vida então eu não estou a dar nada que depois não receba em dobro porque uma vida em sociedade é feita pela coexistência de todos isto é o básico que a gente ensina aos nossos filhos naquela linguagem dos 3, 4 anos o menino não tem sapatinhos temos que ir comprar os sapatinhos há uns senhores que fazem os sapatinhos que são tão importantes como os senhores que nos dão aquele pãozinho que a gente vai comprar e todos vivemos numa vida em sociedade em que precisamos uns dos outros o texto bíblico ainda estamos perto da páscoa se aquele que não tiver o pecado atira a primeira pedra não é? aquele que conseguir fazer tudo sozinho atira a primeira pedra e ninguém atira pedra nenhuma porque não é capaz de viver sozinho em sociedade até os ermitas no deserto não viviam sozinhos precisavam do transcendente para continuarem a existir e portanto a maneira como nós hoje formamos cidadãos como os queremos livres independentes estimulando as suas capacidades reformando os seus elos de identidade com a sua comunidade passa por uma nova forma de olhar os processos de aprendizagem e de formação só dessa forma as pessoas podem olhar o mundo com um espírito crítico mas ser ao mesmo tempo criativos serem capazes de trabalhar em rede desenvolverem solidariedade e de trabalharem como uma sociedade de inclusão em que todos fazem parte do mesmo processo promover a integração e a participação ativa na vida pública através da educação é uma obrigação democrática as sociedades que se querem democráticas têm de ser solidárias justas tolerantes e devem ter promover um desenvolvimento sustentável e a educação é a melhor ferramenta para conseguir afeiçoar este produto final está na nossa mão está na nossa atitude mental de encarar agora estas novas lógicas da própria sociedade atual aprendizagem a aprendizagem ao longo da vida não pode continuar a ser uma componente da educação e da formação ah bom quem não conseguiu fazer então vai fazer ali aquele cursinho aquela atividade a aprendizagem ao longo da vida tem que se tornar um princípio orientador da oferta e da participação no contínuo da aprendizagem exigindo respostas por parte das instituições promotoras de saber para que o indivíduo encontre essas soluções exigindo ao próprio indivíduo uma reflexão e uma autoconsciência do que é que ele gostaria de receber e ser capaz também de cometer esse input de exigência e de reivindicação no próprio sistema em que se integra se os atores principais da sociedade do conhecimento e da aprendizagem são os indivíduos se é a capacidade humana que cria conhecimento e que o usa da forma mais eficaz sobretudo nestes contextos de grande mutação social tecnológica económica se é verdade isto então a melhor forma de dar resposta aos desafios da mudança reside na educação a educação e a formação ao longo da vida são a chave para um futuro melhor pode ser ainda uma utopia mas é uma utopia necessária muito obrigado pela vossa atenção há um conjunto aqui de caminhos que me anota nas palavras do Sr. Professor de purão aqui é o público que será no plural um conjunto de purões passaria a palavra à plateia para colocar questões reflexões reflexões comentários inquietações por favor exponham não eu aproveito porque agora fico aqui inquieto porque foi uma aprendizagem com o longo da vida bem conseguida bem sucedida gostaria só de interpelar e exercitar uma questão que penso que nota disso que é a constante insatisfação será a via para um crescimento cada vez mais consolidado do indivíduo na sociedade a minha questão é onde é que a sociedade suscita e estimula essa inquietação o modo de vida como estamos estruturados como estamos organizados onde é que existe aqui o estímulo para suscitar essa inquietação a insatisfação o desassossego é uma coisa que não é igual em todos nós não é? há pessoas que são mais conformadas que aceitam o que é moleque e há outras pessoas que são eternamente rebeldes que têm essa profunda insatisfação aquilo que deve existir na minha na minha opinião é dentro das nossas relações profissionais dentro do nosso local de trabalho a consciência de que é possível fazermos mais e melhor se tivermos mais formação e que compete muitas vezes ao diálogo que tem forçosamente que se estipular e estimular dentro dos organismos encontrar essas áreas de formação não pode continuar a existir o empregador que acha que por ter mais formação ele vai ter dificuldade em gerir o seu trabalhador ele tem que encontrar na formação o elemento de mais valia para a sua própria organização e alguns empreendedores percebem não estão a competir os empregadores não estão a competir com os empregados muitas vezes podem até numa lógica perversa deste neoliberalismo que vivemos usar as competências de alguém para ainda ter maior lucro na sua própria empresa nós sabemos que isto é verdade por exemplo os nossos jovens estão a ser também utilizados de uma maneira perversa e então em realidade se calhar vocês aqui até conhecem melhor do que eu porque sabe inglês porque pode interagir faz horários que vão para além dos horários que são os horários normais este mundo de trabalho tem depois a desvalorização reconhece a falta das competências que alguns têm aproveita as competências daqueles que as têm mas depois do ponto de vista financeiro não querem alargar os perdões à evolução esta é uma realidade mas é preciso que isso seja também conhecido há organismos que utilizam o trabalho dos jovens da maneira mais incorreta porque estão a perder um cidadão preparado e estão a formar um cidadão revoltado a sociedade atual é ingrata por exemplo para os jovens quando lhes dá a entender que eles têm a formação mas que há muitos outros que têm a mesma formação e eu não preciso de ti quando o trabalho era distinto aquilo que muitas vezes era reconhecido era a continuidade a dádiva permanente de determinado empregado que tinha casa estava 30 anos na mesma empresa depois recebia uma caneca lá ao fim de 30 anos depois estava naquela empresa hoje mostra-se a geração mais habilitada do ponto de vista académico qualquer um está aí à tua espera para o teu lugar a 200 isto é desestimular no mundo do trabalho toda a importância dos próprios processos de formação vai ter que fazer formação para os empresários vamos ter que educar para a nova sociedade porque a educação está a ser desfasada da realidade normalmente até anda sempre atrás a gente constrói um modelo de sociedade com seres jovens educados por seres mais antigos com preconceitos com formas de pensar não é desatualizadas mas menos atualizadas portanto há sempre ali um fosso mas é assim em todas as sociedades onde o processo de educação é normalmente condicionado e dirigido por mais velhos mas é preciso abrir a formação também a estes outros elementos que ainda não perceberam a lógica da sociedade atual a lógica da sociedade atual de usar em metáfora não pode ser aplicada não deve ser aplicada aos indivíduos os indivíduos podem fazer crescer uma empresa sem serem utilizados como se não fossem seres humanos e há casos de sucesso conhecidos não só a nível europeu como até em Portugal de grandes empresários comendadores que receberam comendas das mãos dos presidentes da república e que têm uma relação com os seus funcionários de colaboradores efetivos com preocupação social há casos por exemplo no Alentejo na região do Dr. Diego Nguer a fábrica dos cafés Delta em Campo Maior do Comandador Nabeu é um homem que tem numa relação bom não é considerado o patrão é considerado o homem amigo que me dá trabalho e ao me dar trabalho eu dou-lhe o meu trabalho depois é um sistema de interação e as pessoas de Campo Maior vivem para o Nandão e eu vivo para elas e esta é uma relação atestada pelas pessoas que naquela fábrica trabalham que já têm lá os seus filhos e que se sentem naquela comunidade elementos de um todo é evidente isto é um desidrato é uma utopia porém se não conduzirmos as nossas reivindicações por este ideado então vamos criar os nossos filhos para serem os novos escravos desta nova sociedade que estamos a construir ora não é isso não é isso que eu quero para os meus filhos não é isso que eles querem e depois também sabemos que alguns porque sofrem essas condições de trabalho à procura de uma lógica que noutro sítio não será assim vão-se embora vão-se embora vão à procura de melhores condições de trabalho e todo o investimento que é feito naquele indivíduo que não é um investimento no indivíduo é um investimento na sua coletividade é perdido porque ele vai servir outra coletividade e é essa a lógica que tem que se quebrar na minha opinião hoje em dia temos estudadas sobrevações antigas e deixaram registros escritos de aprender como é que se tudo é caixa inteira na sociedade quando as pessoas com boas universidades de vida são portas de parte e não 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 são valorizadas no fundo não é? não ensinam os valores estamos a perder tradições estamos a perder muitas coisas que antigamente eram valorizadas na sociedade sabe que eu acho que pela primeira vez as questões das tradições passaram a ser valorizadas de outra forma ou seja as pessoas têm muita dificuldade em aderir à tradição só porque é assim mas quando elas percebem que essa tradição é o laço de identidade com o seu próprio local as pessoas assumem isso eu dou-lhe um exemplo e vocês açorianos percebem isto até se calhar é o meu do que eu nós temos um sotaque de pronúncia que nos distingue em qualquer lugar os olentejanos e os açorianos tempos houve em que as pessoas disfarçavam tinham vergonha que eram apontados eram gozados eram inferiorizados eu não vejo ninguém fazer isso hoje as pessoas hoje assumem esse traço identitário com orgulho e isso é uma riqueza da comunidade portuguesa neste caso e portanto a tradição este aspecto talvez não seja valorizado como eram antigamente outro tipo de tradições mas é hoje reconhecido e vivido de uma forma distinta e os jovens num primeiro momento porque são jovens eles têm que ser contra as tradições psicologicamente nós dizemos os filhos têm que matar os pais é assim nós fizemos o mesmo só que o problema é que isto não para e muitas vezes nós dizemos aos nossos filhos exatamente as mesmas expressões que ouvimos quando fomos educados pelos nossos pais esta é uma forma de respeitar a tradição é muitas vezes inconsciente mas eu eu tenho isto muito presente e penso muito nisto não sou não sou aquele pai controlador onde é que vais a que horas vais com quem é que vais se não estás aqui em casa para te estar a buscar não sou mas tenho sempre que responsabilizar e digo aos meus filhos exatamente o mesmo que a minha mãe me dizia já estou preparado para ir embora fazia-me ali naquele momento parar um pouco e dizia-me assim tenho juízo e aqueles olhos nos olhos o que é facto é que eu tentei sempre ter juízo eu não sei se os meus filhos isto tem mas eu digo diz o mesmo e a tradição a tradição tem componentes negativas porque são cerceadoras são inibidoras e temos de ser nós próprios muitas vezes a perceber como é que doseamos a transmissão da tradição mas há outras tradições que se impõem naturalmente naturalmente o jovem que sem perceber aprecia determinada gastronomia porque é da sua região ele está a respeitar da forma mais profunda a sua própria tradição agora há tradições que para serem respeitadas têm de ser compreendidas e no passado as tradições não eram compreendidas eram inculcadas e as pessoas obrigatoriamente tinham de respeitar mas compete-nos a nós compete ao professor na situação de aula há pouco falávamos disso eu aproveitei este bocadinho da parte da tarde e fui ali à Casa Museu a Manuel da Riaga quer dizer está ali um potencial pedagógico em que é possível aprender as questões da nacionalidade está lá o hino nacional mas também as questões da identidade regional e fazer isto ao longo do processo de aprendizagem com os meninos pequeninos que vão ver as várias bandeiras que existiram em Portugal há os meninos mais velhos que já vão compreender as questões da cidadania da globalização dos problemas que existem no mundo está ali um recurso pedagógico 11 anos de idade do mesmo respeito que nós temos com 60 não é possível nós também levamos 60 anos para termos este ponto em que estamos portanto é preciso que cada um cresça se desenvolva e alguns só nos irão perceber quando eles próprios estiverem na situação em que nós agora estamos nessa altura é tarde depois nós vamos estar cá mas nós também temos essa experiência muitas vezes nós compreendemos melhor os nossos pais 45 anos depois nos termos zangado lutado desarticulado com eles mas é assim sem traumas sem frustrações com a compreensão é um processo num tempo e os processos históricos também são assim a primeira vez que acontece uma revolução é a primeira vez o segundo momento de revolução já houve uma aprendizagem anterior já se pode estudar qualquer coisa e viver aprender é sempre um momento distinto do momento anterior por exemplo eu sou professor de história e acho que a história não devia não devia ser dada aos jovens da maneira como é dada nós levamos os jovens a serem reprodutores daquilo que se aprende e se diz num quadro ou um powerpoint e há coisas que eles não percebem não podem perceber porque não têm maturidade para perceberem aos 14 anos de idade em que o jovem e a jovem andam preocupados com o colega do lado e com os namorigos estar-lhe a explicar que a revolução francesa resultou do aumento dos impostos que levou a uma rebelião popular em que se dirigiram para a Bastilha para cortar a cabeça à Maria Antonieta é conhecimento abstrato eles escrevem e eles põem aquilo tudo no papel e têm boas notas a um homem de 45 anos diz-se a palavra aumento de impostos ele já percebeu tudo não é preciso dizer o nome da Maria Antonieta ele percebe um fenómeno histórico porque a maturidade da vida lhe dá essa perceção claro as pessoas revoltadas com aquela situação de vida que tinham acabaram por se unir olha tinham umas gadanhas tinham uns machados utilizaram aquilo e foram contra aqueles que eles consideravam que eram os responsáveis olha e no meio daquilo tudo cortaram a cabeça à outra pronto nunca mais teve dores de cabeça não é? e o aprender é muito isto quantas mães quantas mães dizem assim eu quando tive os meus filhos eu não estava preparado para ser mãe agora porque eu já tenho 17 ou 18 anos agora que eu porque a vida é isto é esta engrenagem que às vezes nos faz ficar muito zangados porque não 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 alcançamos logo aqueles objetivos mas também a vida depois vem-nos trazendo alguma calma e a gente acaba por dar valor ao que tem valor fazer uma lista de prioridades eu fiz este exercício outro dia lá em casa e pedi ao meu filho para pôr ali 3 ou 4 coisas que ele achava que eram realmente importantes as coisas que os jovens põem à frente são sobretudo as questões materiais e emocionais ter mais um computador ver se agora não sei quem aceita namoro e põe aquelas coisas imediatas nós já não fomos isso as nossas prioridades são outras porquê? somos seres humanos na mesma foi a aprendizagem foi a maturidade é o momento da vida que nos permite olhar olhar o passado olhar o presente com nostalgias nos são mais nostálgicos do que outros mas sempre com a consciência quem está vivo ainda não acabou a sua existência portanto as pessoas estão doentes as pessoas sofrem imenso mas as pessoas querem-se cuidar e querem-se tratar para continuarem a vida e isto é o maior desejo é a perpetuação da minha existência em primeiro lugar e depois também dos meus e o modelo individual pode ser passado para o modelo social quer dizer isto nunca deve para o mal só há problemas esta sociedade é uma coisa é terrível Portugal isto não é um país isto não é nada mas a gente quer que isto continue melhore para a frente a nossa insatisfação não é para desistir é para ver se isto melhorava e depois alguns até vão para a boca e gritam e revoltam-se viver é isto e nós e nós acho que nós percebemos isto tudo racionalmente mas depois a vida faz com que a gente não consiga refletir nós temos que ser convocados para parar para pensar porque depois a vida é um o barulho o barulho da tecnologia não nos deixa pensar temos que não responder há aqui pessoas que namoraram por carta namorar por carta era a coisa mais desafiadora porque jogava com dois fenómenos dificilmente controláveis o tempo e eu próprio a gente andava à carta e depois se aquilo correr bem vai já responder segunda-feira mandei na quinta já chegou lá vai já responder depois não chegava na altura prevista bem aquilo eram logo uns panoramas umas construções já não quer já não gosta já não traz hoje ninguém tem paciência para esperar manda-se um e-mail a pessoa não responde nos próximos três minutos mande-lhe um whatsapp diz-te um e-mail diz-te um e-mail que eu te mandei porque a pessoa ainda não respondeu tem que responder esta voracidade do tempo faz perder a individualidade mas quem é que é capaz de desligar-me dela são desafios são desafios um indivíduo fica preso àquela caixinha que não nos deixa ter a percepção clara do que temos por fazer hoje e do que temos por ir na frente mas que sem ela também não conseguimos fazer outras coisas no presente e o que podemos fazer no futuro temos que utilizar bem a história a história igual para a tecnologia é a história da dinamite o senhor que inventou a dinamite que eu não sei quem foi não sei o nome inventou a dinamite porque era filho de mineiros e viu o sofrimento atroz que os mineiros tinham para escavar para aprofundar as minas e pensou depois a que fizesse-se escondir caía facilitava-lhes o trabalho e eles iam ter uma vida melhor porém que a dinamite também se mata mas não foi esse o objetivo com que ele criou a dinamite portanto a tecnologia tem coisas benéficas e tem coisas maléficas mas como tudo é a nossa utilização que faz dela um melhor produto ou um pior produto acabei de não responder se queriam a sua pergunta estivemos a dialogar sem responder exatamente à sua preocupação aqui o achegue é no sentido do modelo educativo com o que nós construímos na sociedade em que não se coladuna aquilo que o senhor dizia que era a questão de ter o lugar das tradições porque o tempo voraz que nós vivemos leva a que não existe esse espaço de ter a tradição como elemento de desenvolvimento pessoal e aqui antes de sairmos ouvimos uma intervenção mas por favor ajudem-me no quebrar este estereotipo que é o nosso património linguístico não foi o seu professor portanto não sei quando é que vamos ter o cá novamente nos Açores que é este património linguístico que é no continente acharem que não falamos açoriano por favor falem para me ajudarem a encobrar este estereotipo eu sou o único que depois quer dizer eu sou do continente porque não falo o Michelense por favor tenham a bondade de colocar alguma questão algum comentário eu posso comentar eu trabalho muito com chamadas trabalho para uma empresa que deve vir com medicamentos nós portamos pela então é muito comum a gente estar a telefone as pessoas estragarem com a nossa pronúncia a verdade é que uma parte das pessoas a pronúncia estragarem é como se fala em São Michel pois leva-se a aprendizagem portanto nos próximos anos leva-se a aprendizagem a nossa diversidade linguística um país tão pequeno mas onde se consegue marcar a diferença com a pronúncia e o vocabulário quer dizer as frases que nós por exemplo eu não digo dificilmente eu digo estreitar porque no Alentejo não se estreita as pessoas assumam-se ninguém percebe o que eu estou a dizer assumem-me à janela ou quando está um vento forte não está um vento aval está um luzareio não é? mas depois as pessoas que são tão tradicionais tão castiças a criança que anda a correr e que vem toda toda vermelha vem embezerrada como os bezerros não é? portanto isto é de uma pureza que é de uma profundidade que não se pode perder o banco para não se perder tem que se cultivar tem que se usar não é? aqueles que lá estão na sua realidade diária podem não utilizar as expressões e deve ser assim somos muito mais ricos porque somos diferentes não é? então vivemos um arquipélago não é? tem que haver uma diferenciação em termos linguísticos não não provavelmente linguísticos mas em termos de destaque exato daquilo que me caracteriza não é? fazendo dessa diferença não um obstáculo mas uma marca que permita a aproximação e há pequenininhos aqui um exemplo de o professor do ensino universitário é mais importante que o professor do ensino secundário que o professor do ensino secundário é mais importante que o do básico ninguém é mais importante na ilha A ou na ilha B não é? são todos do mesmo arquipélago porém com características próprias porque nós temos cinco dedos em cada mão mas a impressão digital é única e nenhum dedo é igual ao outro mas é assim mesmo e há coisas do pensamento antigo vocês não estudam as coisas da história da antiguidade como eu mas coisas muito muito incríveis como é que os lá no princípio dos tempos os primeiros como é que eles pensavam por exemplo um um é a unidade dois para nós é plural para os antigos não era para os antigos o dual era a unidade que eles viam duas orelhas dois olhos duas narinas duas mãos duas pernas só era plural a partir de três isto é muito curioso porque é muito curioso porque depois a gente vai às filosofias antigas e encontramos lá isto tudo o iano e o hino o feminino e o masculino o cosmos e o terreno estas ideias também nas sociedades humanas são construídas pelo homem a diferença a pluralidade é a expressão da unidade não é por sermos distintos e diferentes que deixamos de ser uns agora isto leva muitas gerações para ser trabalhado e para ser assimilado e portanto além de janos açorianos picarotos isto é tudo gente que tem amigo mesmo fundo não é? e o sangue que corre é o mesmo para todas as etnias em todos os lugares do mundo isto depois tem uma visão global é quando a globalização é boa tem os outros aspectos não vamos falar disso não é? ficávamos aqui até depois da manhã não é? questões comentários por favor disponham aqueles que estão na Unicénior continuem nesse caminho não desistam estimulem outros a fazerem esse encaminhamento e aqueles que ainda não estão nessa idade sénior que já jogam nos sénios mas ainda não estão na idade sénior preparem-se porque o futuro que aí vem nos próximos 20 anos vai ser extremamente desafiante para todos nós que temos que encontrar respostas porque vamos ter cada vez menos jovens cada vez menos crianças cada vez mais gente entre os 65 e os 85 anos de idade e temos que encontrar soluções para a vida em comum e portanto eu não sei se vai ser a sociedade recreativa com os bairros à antiga se vamos ter mais cursos nas universidades eu sei é que temos que encontrar soluções para nosso próprio benefício e isto não é para os outros é para nós é exatamente mesmo na educação na saúde às vezes os hospitais não, um dia vamos lá com aquela dor e vamos precisar de ter melhores condições de tratamento temos que fazer a nossa parte agora se não fizermos agora corremos o risco quando lá chegar não nos podemos fechar cá lá vamos bom já vá bom aqui o nosso desenvolvimento neste espaço de debate de reflexão eu gostaria de dar conta em jeito de síntese de duas ou três elementos que são aqui veras desafiantes que podem podemos levar aqui como mensagem e mensagem refletiva que é a abordagem daqui que diz o modelo a urbanização que assente o nosso desenvolvimento hoje não se coaduna em nós também termos algum controle de tempo e tempo para nos centrarmos como pessoas no centro muitas das vezes que deveria ser um centro colaborativo que não o é e por ser muitas das vezes o indivíduo no acto de competição a julgar que esse acto de competição leva que pode correr a pista sozinho porque não vai ter adversário suficiente ao seu lado sem aqui poder olhar a um conjunto de barreiras que tem pela frente e se for uma competição de barreiras que é isto que é a nossa vida ao longo do tempo é não mais do que isso um conjunto de barreiras que nós temos pela frente que não podemos conseguir ultrapassar aquela que nos apresenta pela frente sem aqui um elemento que é um elemento colaborativo eu penso que este elemento é ficou bem subjacente naquilo que foi a intervenção do Sr. Professor que é nós só conseguimos o alcance da nossa pista de barreiras com outros sem não ser não é possível corrermos qualquer pista muito obrigado Sr. Professor por uns retos para as interpolações por o estímulo que nos deixa sendo certo que a semente só é fértil se nós podermos cultivar o terreno que temos pela frente muito obrigado por o seu contributo aqui um conjunto de interpolações obrigado pela vossa presença eu espero que o silêncio também seja significado de alguma reflexão pelo menos nós quando formos colocar a cabeça no travesseiro e que não tenha sido um tempo mal passado por favor que acho que possamos ter saído daqui mais ricos boa noite a todos eu obrigado pela vossa presença nossa mãe agora eu vou vos cantar má anota mas a má anota são coisas de educação lá na minha terra havia um indivíduo que era o Manelo e o Manelo não era um indivíduo assim muito dotado para pensar as coisas do futuro mas a mulher a leitejana dizia-lhe Manelo temos que inscrever um sim na escola que já tem 5 anos está mesmo chegada a altura de fazermos a inscrição esta mulher tem que colocar a conversa olha vamos já embora vou para a vendar passou uma semana passaram 15 dias e o Manelo não fazia nada e a Maria disse-lhe Manelo já te esqueces da conversa que te fiz temos que ir inscrever um sim na escola ele já está com 5 anos vai começar a fazer a escola agora oh mulher tu tens uma atitude estás sempre sempre a mesma coisa vou-me embora vou para a vendar até que ela um dia de manhã levantou-se e comunicou-lhe Manelo vou à escola vou escrever um sim e ele voltou-se para ela e disse-lhe assim olha lá o que é que tu vais fazer à escola com um sim com 5 anos se ele não sabe nem escrever a escola é para aqueles que não sabem e o desafio é esse mesmo o que é que eu vou fazer o que é que eu vou fazer